Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo relacionado à competência criminal, hoje nós vamos conversar sobre as espécies de competência. Então nós vamos conversar sobre as espécies, tanto no sentido da competência em razão da matéria, razão da função, razão do lugar e competência funcional, quanto na questão de diferenças de situações relacionadas à competência absoluta e à competência relativa, tá bom? Então hoje vamos começar falando a respeito da competência em razão da matéria. Quando a gente fala de competência, pessoal, lembrando que a competência é um limitador da jurisdição, a gente tem que levar em consideração de que, como limitador da jurisdição, ela tem que ter regras expressas, ela tem que ter regras que se relacionam à atuação do poder judiciário. Então quando a gente fala de competência, nós estamos basicamente dizendo essa regra de competência se aplica a esse caso, portanto esse caso vai para esse fórum, portanto dentro desse fórum vai para esse juiz. Então regras de competência, elas vão desde o mais até o menos. Então nós vamos ter, por exemplo, uma competência que nós chamamos de competência em razão da matéria, ou competência ratione-matéria. A competência em razão da matéria, ou ratione-matéria, ela vai dizer respeito ao que é tratado em relação àquele processo. Quando o assunto daquele processo é o assunto XYZ, ele vai ser tratado pela justiça, ou pelo órgão, ou pelo órgão do poder judiciário XYZ. Por exemplo, justiça militar, justiça eleitoral, tribunal do júri. Quando a gente fala de um crime militar, todos os crimes militares, os crimes que são previstos dentro do Código Penal Militar, devem ser julgados pela justiça militar. Essa é a regra básica. Então só responde para o crime militar, sendo o crime militar, vai para a justiça militar. Dentro dessa lógica em relação à competência em razão da matéria, nós vamos ter, ainda dentro da justiça militar, a competência da justiça militar federal e a competência da justiça militar estadual. Regras expressas. Todas essas regras têm que estar delimitadas legalmente. Mas não necessariamente somente são regras legais. A competência em razão da matéria vai ser sempre uma regra legal. Mas o que ela vai dizer para você? O processo, quando se trata de um crime militar, vai para a justiça militar. O processo, quando se trata de um crime eleitoral, ele vai para a justiça eleitoral. Teve até uma discussão em relação ao STF, se a justiça eleitoral puxava ou não puxava outros processos, se o processo tinha que ser separado ou não tinha que ser separado, e venceu que a justiça eleitoral, em relação àquelas circunstâncias, era soberana. E o processo tinha que ir para a justiça eleitoral. Não se preocupe. Quando a gente for falar de formas de se juntar processos em relação à competência, nós entraremos nesse método. Mas também, por exemplo, quando a gente fala de um crime doloso contra a vida. Um crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. Então a competência está definida. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, na minha cidade. Aqui eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos duas varas do Tribunal do Júri. Então nós temos a primeira vara do Tribunal do Júri e a segunda vara do Tribunal do Júri. Quando acontece um crime doloso contra a vida, nós já sabemos, pela regra de competência material, que ela vai para a vara do Júri. Mas qual das duas varas? É por isso que eu disse que não necessariamente todas as regras da competência, a da matéria sim, mas todas as regras da competência, tem que estar previstas em lei. Porque dentro do órgão, dentro do tribunal, dentro da justiça militar, dentro do que for, vão ter regras internas que vão dizer como que se delimita a competência dentro daquele órgão. Então nós sabemos, por exemplo, que um crime estadual vai para a justiça estadual. Porém, eu não sei para qual das varas. Aqui a gente tem um monte de vara estadual de crime. Mas o órgão, especificamente, ele pode criar uma norma de competência interna. Ele pode falar, tudo bem, eu não posso interferir na competência em razão da matéria, porque ela é lei ou é constituição. Dependendo do tipo de competência, ela vai ser lei ou vai ser constituição. Então eu, como tribunal, eu não posso simplesmente ir lá interferir nessa competência. Mas eu posso determinar o meu funcionamento. Então eu não posso dizer, olha, o crime do Lourdes Contra a Vida não vai vir para nós, não vai para a vara do tribunal do júri. Eu tenho que dizer que sim, ele vai para a vara do tribunal do júri. Porém, ele vai ser julgado, na verdade, não é necessariamente para a vara do tribunal do júri. Ele vai ser julgado no rito do júri. Então quem vai julgar vão ser as pessoas, não vai ser um magistrado. Porque cidade de interior, por exemplo, não tem vara de júri específica. Mas eu não tenho como dizer, olha, vai para a vara A, vara B. Eu tenho que criar uma norma interna. Por exemplo, aqui nós temos normas internas relacionadas ao gaeco. Então quando se trata de alguma coisa do gaeco, vai para uma vara específica. Essa questão varia, já foi o segundo júri do júri, já foi a vara de execução, mas são normas internas que decidem. O que nos importa nesse momento é saber que existe uma competência que ela é em razão da matéria. Então você vai olhar aquele delito e vai falar, que tipo de crime é esse? Se for um crime federal, ele vai para a justiça federal. Se for um crime eleitoral, vai para a justiça eleitoral. Se for um crime militar, vai para a justiça militar. Entendam esse ponto. Outro tipo de competência. Competência em razão da função. Ou racione funsai ou racione persona. Personae, persona. Eu sou péssimo desse negócio de latim, pessoal. A competência em razão da função, ela vai dizer respeito em relação à função que aquele cidadão ocupa. Então, cuidado, porque nós vamos ter uma diferença de competências em relação a normas estaduais e normas federais e constituição. Essa regra, aquela pirâmide que vocês aprenderam, ela está valendo aqui. Então, a competência constitucional é superior à competência de lei federal. A competência de constituição estadual é superior à competência de lei estadual e, ao mesmo tempo, é inferior à competência da constituição federal. Então, cuidado com essa lógica, porque nós vamos ter competências em razão da função que são constitucionais. O presidente da república é julgado pelo STF. O deputado federal é julgado pelo STF. Isso é uma competência em razão da função que ele ocupa e está prevista na Constituição Federal. Não esqueçam disso. Então, o melhor exemplo que nós temos de competência em razão da função são todos os foros por prerrogativa de função. Cada uma dessas competências, pessoal, nós veremos em separado. Então, nós vamos ver competência em razão da matéria, os tipos que nós temos, tirando a questão militar e eleitoral, porque não está dentro do CPT. Então, nós vamos ver a competência federal e a competência estadual. E nós vamos ver também a competência em razão da função, em razão do lugar e assim por diante. Outro tipo de competência que nós temos é a competência em razão do lugar, o ratione loss. Quando se fala de competência em razão do lugar, eu estou delimitando que existe a possibilidade de um crime ser praticado em vários locais diferentes. Ele segue uma sequência. Assim como um crime que é praticado em Campo Grande, não tem que ter uma lógica dele ser julgado no Rio de Janeiro. Um crime praticado no Rio de Janeiro não tem lógica de ser julgado em Campo Grande. Isso tratando-se de uma regra geral. Já falei, nós teremos uma aula específica sobre como funciona a unificação de crimes para ter um julgamento mais sólido. Mas, normalmente, um crime praticado em um estado não é julgado por outro estado. Tá bom? Essa é a definição do lugar. Então, se o crime for praticado em Campo Grande, existe uma norma que diz que os crimes praticados em Campo Grande são julgados em Campo Grande. Os crimes praticados em uma cidade do interior que não tem comarca vai ter uma norma dizendo que esses crimes praticados na cidade do interior que não tem comarca são julgados pela comarca XYZ. Isso é a competência em razão do lugar. Vai dizer respeito ao local onde foi considerada a prática desse delito para fins de processo penal. E dá para não confundir com a lógica do direito penal, tá? Aqui o local, ele para fins de processo penal, ele tem uma regra um pouquinho diferente, tá? Outra possibilidade é a competência funcional. A competência funcional, ela vai se dividir. Uma competência por fase do processo, uma competência por objeto do juízo e uma competência por grau de jurisdição. Vamos começar com a competência por fase do processo. Pensa no tribunal do júri. Quando vocês, se já não estudaram, forem estudar a regra relacionada ao tribunal do júri, vocês vão perceber que dentro da lógica de tribunal do júri existem basicamente dois processos. Então nós vamos ter um primeiro processo que vai correr pelo juízo unificado, vai ter um juízo monocrático que vai fazer o julgamento, e um segundo processo que vai correr perante o plenário, perante o júri, perante as sete pessoinhas que vão estar julgando. São basicamente dois processos diferentes. Cada fase desse processo é julgada por um juízo específico. Então a primeira fase desse processo que vai chegar à conclusão de que se aquele cara tem que ser pronunciado ou impronunciado, se ele vai a júri ou se ele não vai a júri, basicamente esse é o motivo da existência da primeira fase. A primeira fase do processo, ela vai correr pelo juízo monocrático. Quem vai decidir se é o juízo monocrático? Então nós vamos ter um recebimento da denúncia, nós vamos ter medidas cautelares, nós vamos ter audiência, instrução e julgamento, tudo isso com o objetivo final do juiz mandar aquele cidadão a júri ou não mandar aquele cidadão a júri. Porém, a partir do momento que o juiz optou por mandar aquele cidadão a júri, automaticamente ele tirou a sua competência e a competência passou a ser do plenário do júri. Então aquele juiz vai continuar sendo o juiz presidente daquele júri, mas quem toma a decisão de mérito é o júri. Quem vai dizer se é condenado, se é inocente, se foi ilícita de uma defesa ou se não foi, são os sete maluquinhos que vão estar sentados ali. Então dentro do mesmo processo houve uma alteração de competência de acordo com cada uma das fases. No processo criminal comum a gente também enxerga isso, porque nós temos um processo que ele vai do começo até o trânsito julgado e depois esse mesmo réu por esse mesmo crime vai ter que cumprir uma pena. E essa pena vai ser feita, o cumprimento dela, perante o juízo das execuções penais. E pode até ser o mesmo juízo, pessoal. Em cidades do interior às vezes não tem juízo de execução penal, é o próprio juiz que faz, mas ele agrega essa competência. Não significa que houve uma alteração, não. Existe uma regra que diz que é o juiz da execução que vai fazer. Um juiz pode acumular na sua função juiz normal, juiz eleitoral, juiz da execução, não tem problema. Mas isso são regras internas, não é o réu que toma essa decisão. São as regras internas que decidem, tá bom? Outra coisa. Ainda dentro do júri nós temos a possibilidade de mudança de competência por objeto do juízo. Por quê? Quando a gente fala do júri, foi pra segunda fase. Então, primeira fase, juiz monocrático, segunda fase, júri. Ainda na segunda fase, apesar de quem toma a decisão de mérito, quem decide sobre o fato criminoso, sobre a autoria, é o plenário. São as sete pessoas que ali estão sentadas. Porém, é o juiz que vai provatar a sentença. Então, o plenário vai dizer, absolve. Quem vai escrever, absolve, vai ser o magistrado unificado que vai estar lá. O plenário vai dizer, condena. Quem vai dizer, condena, é o juiz. E o juiz não pode contrariar o plenário. O juiz, por exemplo, vai fazer o cálculo de pena. E no cálculo de pena, ele vai colocar agravante genéricos, atenuante genéricos, dentro da lógica que foi feita na votação. Mas ele tem um poder decisório. Também de normatizar a função do júri. Então, ele tem uma função lá. Então, dentro da competência funcional dele, dentro do objeto do que está sendo tratado, ainda em uma fase que seria de competência do júri, nós vamos ter uma divisãozinha de competência, que vai um pouco para o magistrado e um pouco para o plenário. Um pouco para o magistrado e um pouco para o corpo de jurados. Tá bom? Outra possibilidade de competência funcional é a competência para o grau de jurisdição. Isso é mais fácil. Nós temos o primeiro, o segundo grau de jurisdição. Nós temos a competência do STJ, a competência do STF. Essa é a competência que eu estou falando. Cada grau tem a sua competência. Então, o juiz de primeiro grau não pode julgar um recurso contra uma sentença de um juiz de primeiro grau. A não ser que ele esteja convocado e fazendo a função do desembargador em um segundo grau. Cada grau tem a sua competência. Então, nós vimos competência em razão da matéria, competência em razão da função e competência em razão do lugar. Também a competência funcional. Agora nós veremos dois tipos de competência. A competência absoluta e a competência relativa. Basicamente, pessoal, a diferença de uma competência absoluta para uma competência relativa é que a competência absoluta tem origem na norma constitucional. Então, ela está prevista na Constituição. E a competência relativa tem uma previsão legal. Isso é a diferença muito importante, porque é lógico, a Constituição que manda mais. Tem várias diferenças relacionadas à competência. Porque como nós temos a competência sendo uma norma que limita a jurisdição, é lógico que você não pode simplesmente desrespeitar essa norma limitante. Você tem que cumprir a norma relacionada à competência. E se você descumprir? O que acontece se você tem um processo que corre perante o juiz incompetente? Aí nós vamos ter uma variação. Vai variar de acordo com se aquele processo estava numa competência absoluta ou numa competência relativa. Então, se for uma competência absoluta, porque ela está prevista na Constituição, por exemplo, juiz federal e juiz estadual, a competência da Justiça Federal é prevista na Constituição e a competência residual que pertence à Justiça Estadual é prevista na Constituição. Então, se um processo, que ele deveria correr perante a Justiça Federal, está correndo perante a Justiça Estadual, nós temos uma situação em que foi ultrapassada, foi descumprida uma regra de competência absoluta. qual vai ser a consequência dessa situação? E isso é muito importante, pessoal. Eu tive na prática, faz muito pouco tempo, num processo relacionado à crime de pedofilia, de divulgação de fotos e armazenamento de fotos de criança e adolescente em situações sexuais, que foi feito dentro da internet, portanto, é de competência da Justiça Federal, isso estava sendo julgado pela Justiça Estadual. A audiência foi feita na Justiça Estadual e tudo mais na Justiça Estadual. Por uma questão estratégica, eu simplesmente não me movimentei em relação a isso. Vocês vão ver por que é uma estratégia positiva fazer isso. Primeira coisa, se é uma competência constitucional, se é uma competência absoluta, você pode arguir essa competência a qualquer momento. Perceba a questão da estratégia? Eu, como todos os atos praticados por aquele juiz vão ser considerados nulos, todos os atos decisórios daquele juiz vão ser considerados nulos, automaticamente, eu vou ter que reiniciar aquele processo. A minha discussão nesse processo atualmente é essa. O juiz federal, ele simplesmente depois convalidou os atos do juiz estadual e colocou o processo para frente. A gente vai discutir a respeito disso até chegar no STJ e no STF. Mas, eu posso a qualquer momento, eu posso chegar lá no meio da sentença e falar, opa, acabei de perceber que essa competência não é estadual, é federal, passou cinco anos de processo, mas, puxa vida, vai ter que voltar ao processo do começo lá na Justiça Federal. Pode ser feito, porque ela pode ser agulida a qualquer momento. Também, ela pode ser alterada de ofício pelo juiz. Até por ser uma competência constitucional, por ela ser uma competência que pode ser agulida a qualquer momento, ela pode ser alterada de ofício pelo juiz. Antes de falar da de ofício, vamos relembrar de um ponto. Eu falei que ela pode ser agulida a qualquer tempo. Então, uma sentença prolatada por um juiz incompetente materialmente, no caso, o juiz estadual prolata uma sentença, que é a do juiz federal, ela é nula. Nula, completamente nula. É como se não, tipo, não é inexistente, mas ela tem que ser anulada. Então, vamos supor que o seu cliente, ele seja condenado por um juiz incompetente materialmente. Então, uma competência absoluta é violada e ele é condenado por um juiz incompetente materialmente. O que você pode fazer? Você pode impetrar o HC, você pode discutir isso na apelação, você pode levantar essa situação. E se completando essa lógica, havendo essa regra de realmente houve uma incompetência, uma incompetência material, uma incompetência absoluta, o processo vai ter que começar a correr na outra situação. Aquela decisão, ela foi alterada. Mas, e se a sentença for absolutória? Se teve a sentença absolutória, a sentença absolutória transitou em julgado. Será que a sentença absolutória também é considerada nula? Aí não, pessoal. Nós sabemos que nós temos um sistema penal que é em proteção ao réu. Então, a sentença absolutória, que foi dada por um juiz incompetente, ela sendo absolutória transitada em julgado, ela não pode ser alterada. Basicamente, pessoal, a sentença absolutória não pode ser alterada por quase, quase, quase nada. Tirando se o juiz não era juiz na hora que deu a sentença, pouquíssimas coisas podem alterar uma sentença absolutória transitada em julgado. Inclusive, as regras de competência absoluta. Então, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho um caso desse? Eu tenho um caso em que a pessoa está sendo acusada tanto de compartilhar fotos de criança e adolescente, quanto de armazenar fotos de criança e adolescente. Mas o processo dentro do juiz estadual, ele estava tendendo, depois acabou não se completando, mas ele estava tendendo a uma absolvição no armazenar e uma condenação no compartilhar. E qual que era a minha estratégia naquele momento? Eu ia deixar correr. Porque se ele fosse absolvido perante o juiz incompetente, aquela absolvição valeria. Iria depois, quando eu levantasse lá em segunda instância, tivesse transitado e julgado aquela absolvição, eu levantasse em segunda instância a lógica, dizendo que houve uma incompetência material e, portanto, o processo teria que ser anulado, o meu cliente iria para a Justiça Federal respondendo apenas pelo compartilhamento, que ia gerar a possibilidade de uma suspensão condicional do processo. Então, a estratégia nesse processo era desse jeito. Acabou que foi pro juiz federal, porque o próprio juiz de primeira instância, antes de sentenciar, pediu para ir para o juiz, percebeu a incompetência e determinou a mudança de competência, só que o juiz federal acabou querendo convalidar todos os atos. Como eu disse, nós estamos discutindo isso em um processo sigiloso, em segunda instância, para partir depois para a terceira, para a STJ ou STF, quando for necessário. Então, a sentença absolutória transitada e julgada não é alterada, mesmo se ela for dada por um juiz materialmente incompetente. Como eu disse, a competência pode ser alterada de ofício pelo juiz, então o juiz se percebe incompetente e ele manda para outro juiz, e todos os atos decisórios são duos, porque o prejuízo é presumido. Então, não precisa de prejuízo, tá? Estamos falando de teoria, pessoal. De teoria, puramente teoria. Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma tendência de jurisprudência querendo achar que tudo tem que ter prejuízo. Nós temos duas tendências, uma doutrinária e uma jurisprudencial. A jurisprudência está entendendo que praticamente tudo tem que ter prejuízo. Menos uma incompetência, por exemplo, de justiça federal, estadual, o resto, basicamente tudo tem que ter um prejuízo. E tem uma lógica doutrinária que vai entender que não existe competência relativa. Todas as competências criminais são absolutas. Eu gosto muito dessa teoria, inclusive, para mim, se mexe com crime, se mexe com liberdade, todo tipo de competência deveria ser considerada absoluta, mesmo as previstas em legislação, tá? Mas isso são tendências doutrinárias. O que nos diz a regra e a regra de teoria é o prejuízo é presumido quando se fala de nulidade absoluta, quando se fala de competência absoluta, quando se fala de uma competência, por exemplo, em razão da matéria. Então você não vai dizer, ah, mas eu fui prejudicado por mudança de competência. Não dane-se, meu amigo. Se teve a incompetência material, automaticamente você tem que mandar o processo para outro lugar, independente do que aconteça, tá? Outro ponto importante, todos os atos decisórios são nulos. É a minha discussão nesse processo, inclusive porque recebimento da denúncia é um ato decisório. Então se todos os atos decisórios são nulos, recebimento da denúncia também é nulo, tá? Então, todos os atos decisórios são nulos. Cuidado! Eu coloquei um HC para vocês aqui, HC 29.056 da STJ. Leiam os votos desse HC, porque ele é muito importante, porque ele joga essa nulidade, inclusive na denúncia feita pelo Ministério Público Estadual num processo de competência da Justiça Federal, tá? O Aurí Lopes propõe que essa questão de nulidade de atos decisórios seja relativizada, porque todo ato, basicamente, dentro de um direito penal, dentro de um crime, ele é considerado um ato decisório. Todo ato acaba interferindo de uma forma e outra na liberdade de alguém. Então todos os atos deveriam ser considerados nulos. Mas eu entendo que a nulidade, ela se estende até a partir do momento do recebimento da denúncia, porque o recebimento da denúncia é um ato nulo. A busca e apreensão, como teve no meu caso, é um ato nulo, porque ela foi medida por um juízo incompetente. Aí vai se discutir se a época já se sabia da incompetência ou não. No meu caso, era uma operação nacional, onde eles já sabiam que estava sendo feito esse compartilhamento via internet, portanto, automaticamente, já se sabia desde o início que era uma competência federal. Mas nem sempre se sabe desde o começo. As coisas vão surgindo durante o processo, tá? Pode vir que no meio do processo, descobre-se que tinha um deputado federal envolvido. É uma competência em razão da função prevista na Constituição, portanto, é uma incompetência absoluta. Imediatamente, esse processo tem que ser mandado e tem que ser anulado todos os atos decisórios, caso esse processo exista, tá bom? Outro ponto. Competência relativa. Competência relativa é uma competência que está prevista em lei. Ela tem que ser arguída, a nulidade em relação à competência relativa, ela tem que ser arguída imediatamente após a incompetência acontecer. Então, por exemplo, a competência em razão do lugar é uma competência relativa, ela está prevista em lei. Então, o processo que era para começar aqui em Campo Grande começou em São Paulo. Vou pegar algumas cidades bem afastadas para não ter discussão. O processo que era para começar em Campo Grande começou em São Paulo, mas pode ser uma cidade próxima a outra. O que acontece? No primeiro momento que você vai se manifestar naquele processo, você tem que levantar aquela situação de incompetência. Então, você tem que chegar no começo do processo e falar olha, doutor, sob pena de preclusão, eu estou dizendo, esse processo está correndo pelo juiz incompetente. Ele tinha que correr em Campo Grande, não em São Paulo. A incompetência em razão do lugar é uma competência relativa. Ou seja, você tem que arguí-la no primeiro momento posterior ao que ela acontece. Então, se por acaso houve alguma alteração de competência, qualquer outra situação no meio do processo e você percebeu essa situação, ela tem que ser arguída de maneira imediata. Cuidado com outro ponto muito importante. Aqui nós nos separamos um pouco do direito processual civil. A competência relativa, diferentemente do processo civil, ela pode ser reconhecida de ofício. Então, nós temos uma súmula do STJ que vai dizer que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício, mas ela não vale para processo penal. Ela vale apenas para o processo penal. No processo penal, o juiz tem a obrigação de manter aquele processo de maneira imaculada. Então, se o juiz percebe a existência de uma incompetência relativa, que ele não é um juiz competente para julgar aquele processo, ele pode simplesmente pedir para que isso vá ao outro juízo para ser julgado. Outro ponto importante, como eu disse, na incompetência absoluta, o prejuízo é presumido. Aqui não. Aqui você tem que provar o prejuízo. Então, para você anular um ato decisório, você tem que provar que houve um prejuízo. Não sei se dizer, não, mas aquele ato ali foi pelo juiz incompetente e o fato de ter sido pelo juiz incompetente causou o prejuízo XYZ. Porque é uma nulidade relativa. Nulidades relativas dependem de prejuízo. É uma competência passiva de prorrogação. O que é prorrogação? É um juiz que antes era incompetente, ele volta a ser competente. Então, por exemplo, incompetência em razão do lugar. Como eu disse, você tem a obrigação de levantar que existe aquela incompetência de imediato. Então, aconteceu, você levanta. Se não fizer, ocorre a prorrogação da competência. Então, se o meu processo está correndo em São Paulo, eu tinha que correr em Campo Grande e eu deixei passar, lá na frente, perto da certeza, eu falava, não tinha que estar aqui, não podia estar em São Paulo, tinha que estar em Campo Grande. Eu concordei, porque eu não me manifestei no momento certo e, portanto, houve prorrogação daquela competência. O juízo de São Paulo, que antes era incompetente, ele passa a ser competente. Pois houve preclusão do meu direito de requerer essa incompetência. Isso vale apenas para a competência relativa. Competência absoluta não pode ser prorrogada. Tá bom? E por último, mas não menos importante, os atos praticados para o juízo relativamente incompetente, eles são válidos. Então, quando ocorre a mudança, por exemplo, o juiz de ofício no meio do processo fala, não, eu não sou competente, vou mandar para o juízo competente, quando acontece isso no meio do processo, os atos que foram praticados por ele, que é um juízo incompetente, eles vão ser considerados válidos. Tá bom? Então, existe validade dos atos que foram praticados pelo juízo incompetente. Diferentemente da absoluta, onde todos os atos decisórios devem ser considerados nulos, na incompetência relativa, os atos praticados pelo juízo incompetente, eles são considerados válidos. Tá bom, pessoal? Então, encerramos a questão de competência criminal. Nós vamos ver agora cada uma das espécies relacionadas à competência criminal que estão previstas dentro do Código de Processo Penal. Tá bom? Até o próximo vídeo.